Esse beat aqui, ó Dá pra rimar sobre tudo Sobre rap, samba, passado, futuro Sobre amor ou até sobre maldade Mas esse aqui, vamos falar de saudades desse vamos Porque eu tô aqui, D2, Arlindo Cruz, ao vivo na DTV Que beleza! É da palavra da mão, vamos lá! Fala, mão fina Eita, mão ligeira Diplomado na esquina E malandro de primeira Se fosse trabalhando Salvava a nação inteira Seria operário padrão Da indústria brasileira Fala, mão fina Fala, mão fina Eita, mão ligeira Deplomado na esquina E malandro de primeira Se fosse trabalhando Salvava a nação inteira Seria operário padrão Da indústria brasileira Deixa pro militar E no jogo de ronda Sempre tiro onda Puxando um galho que ninguém acerta É o rei do baralho A mão mais esperta O melhor jogador Só se fosse trabalhador Só se fosse trabalhador Teria outra carreira Seria operário padrão É o rei do baralho que ninguém acerta É o rei do baralho que ninguém acerta Tu tá de bobeira Tu tá de bobeira Ele tá alerta E tamo não deixado A bolsa aberta Mão fina Formado em faculdade Venha de esquina É PHD na mão ligeira Dispensa padrilha Mão fina é parceira Mão fina Se fosse trabalhador Se fosse trabalhador Só se fosse trabalhador Salvo a nação inteira Seria operário padrão Da indústria brasileira Seria operário padrão Da indústria brasileira Seria operário padrão Da indústria brasileira Se ele tivesse um ninho E muito carinho da família inteira Seria operário padrão Da indústria brasileira Seria operário padrão Se ele tivesse acesso à ordem e progresso da nossa bandeira Seria o plenário padrão da imposta brasileira Seria o plenário padrão da imposta brasileira Da divoga, senhoras e senhores, Arlindo Cruz Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Arlindo Cruz